Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um tutorial de maquiagem. Hoje essa maquiagem tá muito fácil, muito simples de fazer, porém ela tá super delicada e também muito romântica. Eu adoro maquiagem assim. Lembrando que minha pele está toda preparada e que você pode substituir os tons de sombra que eu tô utilizando por outros, tá? Bom, no côncavo, gente, eu apliquei um marronzinho claro só pra dizer que ele existe ali, tá? Mas é tudo muito suave mesmo, é só pra fazer a marcação do côncavo. Em seguida, eu utilizei esse tom de rosa que eu achei muito fofo, muito delicado na pálpebra fixa. E pra fazer uma misturinha diferente, eu coloquei um pouquinho de laranja no canto externo e comecei a esfumar e fazer esse degradê entre o rosa, o laranja e um pouquinho do marrom que tá ali no côncavo. E eu adorei o resultado. Logo em seguida, aplico a máscara de cílios e eu capricho bastante, gente, porque eu não vou utilizar cílios postiços. Mas, se você quiser colocar, você pode colocar uns cílios que seja mais delicadinho, tá? Fiz a parte de iluminação, que é opcional, tá? No cantinho interno e um pouquinho no alto da sobrancelha também. Finalizando aí o outro lado do olho, agora estou fazendo aí a parte dos lábios, tá? Vou aplicar esse tom de rosa como contorno, que ele é bem bonitinho, ele é um rosa queimado. E logo em seguida, aplico esse tom de rosa também, de batom, que eu achei ele muito fofo e que super combinou com a pálpebra, né? A sombra rosa que está na pálpebra. E esse foi o resultado, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei! Apesar dela ser bem colorida, ela ficou super delicada. Então é isso, meus amores! Até a próxima!